A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pra seu governo Sou louco sim, mas louco pela vida E vou confessar pra todos vocês É melhor uma bendita insanidade Do que a mentirosa sensatez Que vem destruindo a humanidade Pra seu governo Prefiro a minha, minha loucura Feliz e sadia Do que a falsa, mórbida Infeliz lucidez Que a corrente mata Tanta gente Que Deus lade e salve a humanidade Da falsa e criminosa sensatez Que nos fere e nos mata E que ele abençoe toda loucura sensata Pra seu governo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto